Este culto, agora nós viemos aqui para prestar a ti um culto racional, hein? E neste momento, ó Pai, está aqui o teu instrumento, o teu vaso, a qual o Senhor tu escolheu mediante uma grande nação para estar com uma grande responsabilidade de dar-lhe-se a tua palavra, a palavra da vida que liberta, que cura, que salva e que transforma. Pai, que o homem venha a diminuir, mas que tu venha a engrandecer na vida dele. E que o Senhor venha, ó Pai, com a tua palavra para surgir o efeito, a necessidade do teu povo e a necessidade de cada família, ou de Senhor, desse culto projetado, não pelo homem, não pelo aceito, mas projetado pelo teu Espírito Santo. Porque ainda dentro do morro, nos viajamos de lá, de Curitiba, aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. No livro de Marcos, capítulo 16, dos discípulos iam pregando e o Senhor ia cooperando. Então venha cooperar nesta noite o Senhor Jesus Cristo. Usando o teu certo de uma forma sobrenatural, é o que eu te peço já agradecendo com a grande certeza da vitória desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.